Quer aproveitar o verão com muito mais economia? A Rede Economia vai sortear mais de 60 bicicletas elétricas nesse verão! Arroz Fantástico 10,95, Café Tabay 6,98, Olho Soia Level Coca Mar 2,99, Paua 11,98, Alcatra 17,98, Diga do Bovino 5,99, Coca-Cola 2,5 litros, 6,19, Itaipá Valatão 2,49. Pague suas compras em até 3x sem juros no cartão Rede Economia! Vem pra Rede Economia! Debaco Moderação